Eu vou comer comida porque a Cris Melo tá fazendo, porque por ela o passado era fome. Ela tá fingindo que tá mexendo. Para moleque, quem tá fazendo isso aí é a Cris Melo, a senhora tá ajudando, a senhora aqui é ajudante, pois ela é ela. E a plateia tá aqui, ó. A bola chegou, ó. É o que? Tá chovido mais bem. Pra quem é você? Ó, filha Melo, é barabaixa que a gente dá uma surra. Ó, filha, ele chegou, viu? Meus amores, quero falar com vocês agora um pouco sobre o Espoleno Solidário que vai acontecer dia 21 de maio, a partir das 13 horas, na Fazenda Tô Andrade, que é a comemoração do meu aniversário, que todo ano vocês sabem que eu faço o Solidário, esse festão com digitais, influência, blogueiros e youtubers famosos do mundo todo, participando do evento com o intuito é arrecadar alimento pra distribuir em bairros carentes. O que eu quero falar pra você agora, você que é um digital influência e tá começando agora, acima de 10 mil seguidores, me mande aqui de que cidade você é, pra você organizar sua caravana e ir pro evento. Como funciona, Juninho? Nós vamos até o prefeito vereador pedir solicitar a van, o ônibus, você lota e leva pro evento. Esse pessoal leva o alimento e você se divertir no meio de todos que estão lá. Entendeu, meu amor? Então entre em contato comigo, não perca tempo, que vai ser cheio. Eu lá, meu ônibus, cheio de gente também. Diz assim que vai levar o ônibus dela cheio de gente. Eu vou, só não vou pra mim, tá? É verdade! Verdade! Já que assim já vai de ônibus, já vai dar carona, porque a gente tá bunda. E aí o pessoal já vai lá comigo e perguntar, Juninho, como funciona? Como funciona? Como funciona? A questão da entrada. Gente, a entrada é 2kg de alimento e 10 reais pras pessoas que estão indo de cidades vizinhas no ônibus, porque essas pessoas algumas já pagam ônibus, a não ser quando é o ônibus que a prefeitura disponibiliza. E quem mora nessa etária, 2kg de alimento e 20 reais. Por quê? Porque esse dinheiro é pra pagar a festa, os custos das bandas, a alimentação do pessoal, a bebida dos influencers que tem que ter, que eles gostam de beber, pagar após apósada de alguns que vai ficar, pagar o policiamento, pagar as seguranças, a armação de palco, toda a estrutura. Só pra vocês terem noção, mandou o valor da estrutura, tá em torno de 12 mil reais. Só o palco, o fechamento e as coisas, fora a segurança, policiamento, ajuda de custo de banda, som, que o ajuda de uma custo de uma banda é 8 mil reais, por exemplo, do Indy, 8 mil. Tem que pagar os custos da banda, entendeu? Em seguida, eu vou postar um vídeo do último, espolando solidário pra vocês verem. Só um vídeozinho pequenininho e dozinho, fechando nesse palco. É assim, ó, chuva de gente a região toda. É o maior evento da minha cidade. É meu aniversário. Além de comemorar meu aniversário, faço uma solidária maravilhosa que consigo distribuir mais de 500 cestas básicas em bairros de toda a comunidade da cidade. Então conto com sua ajuda e até dia 21 de maio. E agora no Instagram, esse tempo todo, até maio, vocês vão enjoar de tentar falar aqui. Meu aniversário, 21 de maio. Pauliano, solidário. Botou um de quê? Cadê o uísque? Um andar de uísque, bora. Você vai ficar louco hoje, né? Não, filha. O que é, moleque? O que foi? Do vosso pão. Para que a senhora tinha uma blusa? Parece até um homizinho, né? Quem vê, pensa. Estou no camarim dela, viu? Aqui na cidade de São José da Vitória. Ei, tu vem, foi? É, é o Rinaldo que está aqui. Quem? É o Rinaldo. Que é o Rinaldo? Ah, tá, vai tocar. Vai. Quem chamou ele? Foi. Tem aí, não tirou o sangue. Eu me entertei. Você me entertei, né? É, é. Comer alguma coisa para você me entertei. Mas uma gostinha não tem, né? O que é isso? Pega aqui, bora. Pega o quê? Uísque. Uísque? Cadê? Tem que não. Um pouquinho. Esconderam o uísque, gente. Esconderam o uísque. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Tá louco. É que o ar-condicionado quebrou. É o quê? O ar-condicionado quebrou até montes. Então chega semana quinta. Ah, tá. Mas quando eu cheguei, eu vi que o prefeito teve uma queima de volta. Tá me diz com todos. Não, eu tava de fone. Ah, tá. Tu viu, tu viu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso tá mais de quinze. De fomes, o fome. Pra mim. Oi, church. Tchau, tchau. Eu amo! Tchau, tchau. E aí